Nasce o sol no horizonte, despertando todo o planeta Como um maestro sobre o monte, regendo com seus raios violetas As águas que descem a serra, com o seu canto a deslizar São as veias da terra que caminham rumo ao mar Os caminhos que cortam o sertão, em meio a mata fechada São cicatrizes de um facão, que a natureza senta calada Assim é a mãe natureza, com seu brilho, encanto e luz Assim Deus fez esta terra, que ao homem seduz Com amor e com perfeição, Deus tudo criou E os homens destrói com ganância, pela sua falta de amor Te amou